Olá, sou o Caio, você está na CFX Sport, o seu canal de lutas, muito bem-vindo para mais um vídeo. Faz um tempinho já que nós não falamos aí sobre esse monstro Charles Oliveira do Bronx. Faz um tempo que a gente faz alguns dias que a gente não fala sobre ninguém, que a gente estava de mudança no estúdio e agora que as coisas estão amenizando. Lógico que os assuntos mais importantes a gente vai trazendo, vai atualizando vocês, mas essa entrevista que o Diego Lima, treinador do Charles, deu para o Superlutas, alguns trechinhos aqui, que eles conversaram sobre análises, basicamente, não vou ler, não vou literalmente ler, mas eles basicamente conversaram sobre algumas análises em relação a como que o Charles poderia se comportar em uma luta diferente contra o Isla Makachev nessa segunda vez que eles vão se enfrentar agora. E é tudo como se fosse um replay. Abu Dhabi, eu acho que é um dia de diferença para fechar um ano. No mesmo local, do mesmo jeito, com um clima semelhante. E os depoimentos do Charles Oliveira do Bronx, antigamente, eles eram um pouco preocupantes, dizendo que ele não ia mudar absolutamente nada, que ele só teve uma noite ruim quando ele enfrentou o Isla, e nós vimos aí umas brechas que literalmente não eram buracos pequenos no jogo do Charles. Por mais que ele não tenha, veja bem, não tenha muitos buracos no seu jogo, aliás, ele não tem quase nenhum, então basicamente eu estou realmente fazendo um elogio e não uma crítica ao Charles, mas um único ponto que várias pessoas do meio disseram sobre tudo isso. Única coisa, o Charles é atingido com golpes retos. A gente viu várias vezes aí o do Bronx, ele se sobressair, ele passar por esse momento de talvez sofrer um knockdown e conseguir aí elevar-se, melhorar dentro da luta. Cara, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, por vezes, um atleta que pelo menos acredita no seu solo, assim como o Isla Makachev, quando ele bate e o cara tomou knockdown, ele cai, ele pode vir a sofrer um pouco mais aí quando ele estiver no solo com um cara como esse. É difícil a gente falar sobre a carreira do Charles, é difícil a gente passar pano também quando algo acontece. Então, por que é difícil de falar sobre a carreira do cara? Porque ele passou por tudo o que vocês podem imaginar e o que a gente não pode imaginar o Charles também passou. Mas, o que que nos cabe aqui dizer? Que eu fiquei, desta vez, com a entrevista do Diego Lima, eu fiquei feliz em ele dizer que fizeram análises, que eles fizeram mudanças, que eles estão cientes do que o Isla pode trazer e isso é um novo ar, isso é uma maneira diferente de tu visualizar aquilo que está na tua frente, não como um replay de tudo. Já não basta o local, que é o mesmo, já não bastam a maneira com a qual tudo foi dado novamente para o Isla. Claro, agora ele é campeão, beleza? O cara merece, concordo. Mas e antes? Já tinha sido dado aí algumas regaleias para o Isla, ele não sendo campeão, o Charles sendo o cara dominante do pedaço e ele tendo que, claro, aceitar. É lógico que o Charles também ganhou bastante, é lógico que as coisas aconteceram conforme a gente sabe que o cara não foi lá, não colocaram uma arma na cabeça do cara e não jogaram ele lá para simplesmente ele não ter benefícios. Isso é óbvio. Mas eu não quero ver, eu sinceramente não quero ver o Charles perder de novo, eu não quero isso. Não sei porquê, não sei porquê, eu tenho que tirar esse sentimento estranho que está ainda me assolando de... Eu estou com uma divisão, eu estou com o coração Charles e com a razão Islan. E aí eu me peguei analisando o porquê disso. Porquê diabos que eu estou com o coração para o Charles e a razão o Islan? Sendo que no papel a luta estava boa, no papel as coisas estavam indo bem. Só que ele tomou o knockdown com um golpe reto, ele... Não sei se teve um cruzado depois, mas enfim, ele tomou um golpe e ele sofreu o knockdown e aí, como eu falei no início do vídeo, nós tivemos um cara que acreditava naquele mergulho e uma meia guarda, uma guarda, uns 100kg, talvez um avanço de posição, talvez o grande empalde, ele acreditava naquela zona. Ele acreditava que ele sairia bem naquela zona. Claro, o cara não é bobo. Primeiramente ele foi lá atrás de um knockdown para desestabilizar o maior finalizador da história do UFC. O cara não foi cru para o chão com o Charles do Broncos. Ele até posturou um ground and pound, se deu bem, mas ele não feriu o Charles. Ele só conseguiu o que ele conseguiu em cima do segundo passo pós-knockdown. Então, de fato, eu não tinha muita preocupação com essa segunda luta que eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que o Charles iria vencer o Benio Dariush, eu só achava que a luta seria mais dura. Então, nós ficamos muito felizes em ver que o do Broncos veio como o do Broncos que conquistou o cinturão. Botou a faca nos dentes, foi para frente e acabou. Só que, claro, eu preciso juntar agora o coração e a razão para ver como eu vou fazer essa análise de luta que ainda para mim não está clara. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, cara. A estratégia de jogo, ela ganha ou perde lutas. Diego Lima é um cara inteligente. Parecia que em algum momento determinado, depois que eles tinham perdido a luta, o Charles estava um pouco impaciente em dizer que ele não queria mudar nada, que ele conseguiria vencer o Islândia de qualquer jeito. Aliás, do mesmo jeito que ele entrou na luta. Hoje, o novo mapeamento, uma nova maneira de trabalhar, talvez seja a cereja do bolo, literal, a cereja do bolo, literal, para que eles consigam vencer o time, ele, nós brasileiros em cima do Islândia. É uma luta dura, mas eu estou extremamente curioso para saber o que vai acontecer se não rolar um knockdown ou um knockout do Islândia. Eu quero ver na luta agarrada. Eu quero ver como que as coisas vão acontecer. Eu acho que o Charles não nocauteia, tá? Para ser sincero. Mas eu acho também que o Islândia vai ter uma noite longa. Então, eu ainda estou juntando o coração com a razão. Mas, fico feliz com esse depoimento aí do Diego Lima, por enquanto, de que eles vão mapear, analisar, mudar e adaptar o jogo para enfrentar o Islândia da segunda vez. Tamo junto, beijo de abraço. Assista o próximo vídeo. E não esqueça que nós temos aí o lançamento agora, no dia 5, agora de outubro, do Spartacus MMA, o YouTube das lutas. Simplesmente um aplicativo que só tem lutas. Link aqui na descrição. Cadastre-se com o nome CFX. Grande abraço. Oi, aí, ó. Anderson, mais um monstro. Fui. Você já imaginou se existisse o YouTube das lutas? É uma porrada você saber que isso existe, eu sei. Notícias, eventos exclusivos, ao vivo, possibilidade de você ser lutador, espectador, ter conta premium para assistir os pay-per-views ou até mesmo navegar de graça. O link gratuito da CFX vai estar na descrição aqui. E eu que não sou bobo já me cadastrei. Te espero lá, campeão.